Puxa a noção de mediação a partir de uma fala do professor Antônio Cândido, não é bem de uma fala, é de um texto de um livro dele, da formação da literatura brasileira, onde ele deixa de lado essa questão muito chata do que é literatura, é a pararealidade, a contrarrealidade, a suprarrealidade, ele diz assim, olha, é um conjunto de produtores literários mais ou menos conscientes do seu papel, eu adoro esse mais ou menos, um conjunto de receptores formando os diferentes tipos de público, olha que plural simpático, os diferentes tipos de público, os meus alunos, eles podem gostar de ler Harry Potter até o fim da vida, não é que eu vou discutir Harry Potter para enganá-los, dizer, não, primeiro você lê Harry Potter e depois você lê Graciliano Ramos, eu tenho todo o direito de preferir o Graciliano Ramos, qualquer um tem, mas assim como eu tenho esse direito, ele também tem, e nesse momento toda a fala de instituição que o Caio levantou é isso, a literatura é uma instituição, o chamado cânon da literatura, aquelas obras que estão, caem no vestibular, as pessoas têm que ler, fazem tese a respeito, etc., são quase como uma instituição, então, diferentes tipos de público e um mecanismo transmissor, de modo geral uma linguagem traduzida em estilos. Bom, então eu vou ficar com essa noção de literatura, porque ela tem uma vantagem que é a gente representar ela bonitinho como um triângulo, então eu tenho uma literatura, é um conjunto de obras, um conjunto de públicos e um conjunto de autores. Eu caprichei nessas setas com duas pontas, porque aí existe uma questão, talvez tão importante quanto a noção de mediação, que é a noção de interação, é a noção de aproximação. Então, os autores interagem para produzir obras. Estas obras, elas não nasceram para ficar no fundo da gaveta da casa do escritor, nem apenas na estante da biblioteca. Essas obras são escritas com a intenção e com o desejo de que as pessoas leiam essas obras. Então, eu tenho um outro momento de interação, que é a interação entre as obras e os públicos. E também, e cada vez mais, eu tenho um terceiro tipo de interação, que é a interação dos públicos com os autores. E vejam que todas essas feiras literárias, festas literárias, passeio na biblioteca, etc. Tem algum escriba que está lá sentado, conta como ele escreveu, eu fiz, então eu pensei, um dia um professor. Aí o aluninho, ou da própria cabeça, ou teleguiado pela professora, pergunta, mas o senhor acha mesmo que é possível que os jovens mudem o mundo? Aí o autor diz sim, claro, porque, como, e vai por aí adiante. Então, eu gostaria de propor que a nossa discussão com literatura, de literatura, ela abra um pouco mão daquele otimismo que nos batiza a todos, que somos profissionais de alguma forma ligados a isso, e nós pensarmos as formas pelas quais tudo isso se institucionalizou. E, num certo sentido, eu também gosto de pensar que esse triângulo que representa o sistema literário, ele não é um triângulo, embora ele seja equilátero, ele tenha lados iguais, o vértice de cima é mais importante que os outros. Claro que seria muito interessante, eu nunca consegui ninguém que me ajudasse a fazer um triângulo que se movesse, que de vez em quando as obras estivessem lá no vértice superior, de vez em quando os públicos e de vez em quando os autores. E é curioso que, quando eu penso no ensino da literatura, quando eu penso nesses eventos de literatura, eu geralmente privilegio obras e autores. Dificilmente o público tem muita vez. Hoje tem, hoje fala-se muito de público, existem tendências dos estudos literários que trabalham com a noção de estética da recepção, com a noção de história social da leitura, e vai por aí adiante. Mas, tradicionalmente, a gente sabe que é para dizer que Olava Bilac é parnasia, que o parnasiano, que o parnasianismo gostava de palavras difíceis, que o modernismo rompeu o convencionalismo do parnasianismo. Aí, depois, eu também aprendo que o Gonçalves Dias era um escritor mestiço, porque a mãe dele era negra, era filha de uma negra com índio, o pai dele era português. Então, a poesia indianista do Gonçalves Dias tem a ver com a sua etnia. Então, a questão de obras e de autores é uma questão que já está mais ou menos mapeada do que a gente diz relativamente a esses assuntos. E o que falta agora, e que talvez é aquilo para que nós possamos contribuir mais, é a discussão do que é o público, como é que ele se comporta, o que ele faz, ele fica contente com o que a gente faz e vai por aí adiante. Legenda Adriana Zanotto